e meus amigos inscritos no canal eu trago para vocês hoje um acordeon brasileiro muita gente não conhece essa marca né uma marca que teve aí nos anos 50 60 no Brasil uma marca de acordeon chamado Mundiali tá ela é um 80 baixo com uma cor verde perolizado muito bonito acordeon tá tem um fole novo pressão de fole bem boa afinadinha ela tá na nossa rifa aí pessoal por 12 reais você participa tá apenas 12 reais tá se você quiser participar você entra em contato comigo no 45 999 23 33 28 tá vou repetir para você 45 999 23 33 28 apenas 12 reais para participar é isso mesmo que você tá ouvindo e detalhe tá 12 aí você compra dois números você tem duas chances de concorrer a um lindo acordeon da marca Mundiali aqui na só top acordeões e detalhe ela é em terça de voz tá 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 Bom então ela é terça né vai ter o natural dela aqui não mas Amém. 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 Então, por apenas R$12,00, você concorre a esse acordeon aqui da marca Mondiale, tá? É um acordeon terceira de voz, quinta na bacharia. Ela é terça, tá? Ela é tercinha, marca brasileira. Essa seria a cor real dela, tá, pessoal? Ela tem um fole novo, alças novas, tá bem afinadinha a sanfona, tá bem bonita, tá? Bem bonita mesmo esse acordeon da marca Mondiale. Se você quiser participar, então entre em contato com a gente aí no 459-999-233328. Curte o canal, se inscreve, compartilha. Daqui a pouco a gente vai estar em live aí, tá? Daqui a pouquinho já tem uma live aí. Se você acabar esse vídeo aí, você já fica aí que vai ter uma livezinha aí. Vem aí passar um tempinho com nós aí, tá bom? E essa aqui é pra nossa ação entre amigos. Nossa rifinha aí. Se você quer ganhar um acordeon, quer tentar sua sorte gastando apenas R$12,00, compra dois números. Tá? R$6,00 cada número. Já pensou com R$12,00 ganhar uma sanfona dessa aqui? Na onde que isso você vai... Que você vai tentar uma sorte dessa? Não tem! É só aqui na sua top acordeões. Aquele abraço!